Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem no ninho E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados Trai os ritos Quebrei a lança Lancei no espaço Um grito Um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Minha alma cativa Minha alma cativa Minha alma cativa Minha alma ator Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem ruínos E o que me resta é só um gelinho Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos tortos Minha vida, meus caminhos tortos Minha vida, meus caminhos tortos Minha vida, meus caminhos tortos